A gente tem histórias de mulheres que estavam há anos tentando reconstruir suas casas, chão de sapê, não tinham grana para botar piso, com produções, duas ou três produções, a gente voltava na casa dela e a casa dela estava com piso, com banheiro construído, toda arrumada, com filho na escola. Então, assim, ver isso acontecer é a coisa mais linda do mundo. Compartilhando o que é bom, bonito e do bem.